Já se era certo que José Carlos Malato estava dedicado a um novo produto televisivo, contudo, o novo programa continuava no segredo dos deuses, até ao momento em que o apresentador os vendou mais detalhes através das redes sociais. Este sábado, 20 de janeiro, Malato revelou o dia de estreia e o nome do formato. Sente-se confortavelmente no sofá e espera um pouco mais. Em breve, vai poder ver o meu novo programa e receber notícias de Portugal no mundo. Aos domingos na RTP1 e na RTP, estreia 27 de janeiro. Este mês vão comigo a Vanessa Oliveira e o Tiago Gancho Ferreira, partilham no Instagram. O ano de 2018 foi para José Carlos Malato o ano de tristeza. Depois do fim da relação com João Caçador, da morte do pai, António Malato, e de a relação com o mais estar a atravessar uma fase complicada, o apresentador mostra-se entusiasmado com este novo projeto. Nergomina Expulso-me na passada quinta-feira, dia 10 de janeiro, a TV Ilvo para o luar a reportagem da jornalista Ana Leal, cuja temática deu muito que falar. Maria José Vilaça A psicóloga que surge na reportagem filmada com câmera oculta, é responsável por sessões de aconselhamento espiritual numa igreja em Lisboa. A psicóloga A psicóloga, presidente da Associação de Psicólogos Católicos, defende ideias muito polémicas sobre a homossexualidade. José Carlos Malato, homossexual assumido, não deixou passar o assunto em branco e fez questão de partilhar a opinião através de uma publicação no Instagram. O apresentador da RTP recorreu a um artigo de uma publicação nacional, de 2016, em que Maria José Vilaça afirma que ter um filho homossexual é como ter um filho toxicodependente. A ordem dos psicólogos já se demarcou e criticou esta nurbuna. Expulsiona Mais uma vez reafirmo a minha convicção de que o ato médico não deve, nem pode, ser contaminado por qualquer convicção religiosa. O juramento hipocrático devia incluir esta cláusula. Quanto do que tem sido construído foi agora destruído com afirmações deste tipo? Quanto sofrimento vai causar? Já causou? Diz o rosto da RTP. Tchau, tchau.